Oi pessoal receitinha de hoje aqui no canal panetone vou fazer aqui uma massa de panetone já amassei eu vou deixar na descrição do vídeo os ingredientes tá eu estava com pressa por isso eu não gravei todo passo a passo mas eu já deixei aqui a massa crescendo e vou modelar os meus panetones só já modelei aqui os panetones outro dia eu venho fazer que o passo a passo todo completo para mostrar para vocês como eu fiz esse panetone fiz quatro de fruta e quatro de chocolate então foi muito corrido esse vídeo daí eu não consegui gravar que eu estava com pressa mas mostrei aqui alguma alguns passos né que eu fiz aqui do panetone fica uma receita muito gostosa é diferente da que eu tenho aí no canal mas outro dia eu venho ensinar direitinho passo a passo para vocês mas eu vou deixar na descrição do vídeo os ingredientes que eu usei e se você quiser preparar em casa você pode preparar em casa aqui ó eu passei margarina quando ele estava crescendo vai ser bastante margarina tá gente que eu só mostrei um pouquinho mas eu passei nele todinha assim a margarina antes de levar para passar para passar daí eu esperei ele crescer um pouquinho mais para poder encher bem a forma para depois levar ao forno bom então é isso e eu achei na temperatura de 180 graus aqui já cresceu um pouco mais tá já começou encher bem a forma daí foi a hora que eu levei ele para o forno e no forno ele cresceu um pouquinho mais ainda a gente essa receita fica maravilhosa nunca tinha feito dessa maneira que eu fiz com suco de laranja fica uma delícia um cheiro um sabor maravilhoso experimenta fazer tá vou deixar os ingredientes aqui mesmo assim na descrição do vídeo aqui os panetones já estão todos assados ficaram assim ó lindo 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 maravilhoso então pessoal aqui está depois de pronto meus panetones eu aproveitei para presentear a família nesse natal com esses panetones gente aí eu peguei a embalagem coloquei embalagem fiz assim a bonitinho amarradinho e dei de presente para as pessoas da família eu espero que vocês tenham gostado fique com deus um abraço e até o próximo vídeo tchau e aí e aí